Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar algumas comprinhas que eu fiz na Forever 21 quando eu estive em São Paulo no comecinho dessa semana. Vem comigo! A primeira coisa que eu comprei é esse vestido aqui que eu estou usando. Ele é tipo de uma rendinha assim, bemizinha e tem a alcinha tipo de couro assim, sabe? Então hoje eu estou usando com essa camisa jeans, porque hoje está meio friozinha aqui em Curitiba e eu achei que ficou legal. Esse vestido tem muito na minha cara, está cheio de babadinha, de coisinha. É muito carinha de Sabrina, né? Outro item que eu comprei e eu até já mostrei no meu Instagram pessoal, o Sa Olivetti, é essa camiseta branca aqui que eu acho que eu vou usar bastante e ela é meio engraçadinha, mal-humorada. Dá pra ler? Eu achei mal-educado, mas eu achei bacana e engraçadinho. Quer dizer, eu literalmente não me importo. Não quero nem saber. Eu achei legal, engraçadinho. Dá pra usar bastante camiseta branca, né? Dá pra usar com tudo quanto é coisa. Curti bastante essa camiseta aqui. E daí outra coisa que eu já usei e já mostrei no lançamento de Make B do Boticário, eu estava usando esse macaquinho aqui. Eu mostrei lá no Instagram do blog, o arroba Coisas de Diva. E as meninas até pensaram que era um vestido, mas não é. É um macaquinho. Ele é um tecido tipo fininho, assim. E ele não é tão curto, não tão comprido. E daí atrás ele tem tipo um decotão nas costas. E na frente ele também tem um decotão. Não sei se vai dar pra ver. Ele tem essa partezinha de renda aqui, tá vendo? Então é um super decotão. Se você for ousada e sensual, dá pra usar sem sutiã. Ele tipo vai decote até aqui, assim. E daí a renda dá uma disfarçadinha. Mas como eu sou uma pessoa assim, meio envergonhada, eu usei com um sutiã tipo um boucher, assim. Que ele era mais larguinho, assim. Então parecia que era uma blusinha que eu estava usando embaixo. Que daí não fica assim tão amostrado, né? Amostrado. Eu achei bonito. Ficou com as pernocas de fora. Gostei bastante desse macaquinho aqui. Dá uma olhada lá no arroba Coisas de Diva que a foto tá lá. Ficou uma foto bem bonita até. Uma foto bacana. E outra coisa que eu comprei pra usar agora no carnaval, que eu vou pra praia, foi essa regatinha aqui. Que é uma regata normal, básica, assim. São umas blusinhas bem soltinhas. Acho que eu vou usar bastante no carnaval. E eu gosto desse tom, assim, meio de vinho, meio ameixa. Acho uma cor bonita. Também aqui tem uma outra regatinha que é tipo uma cropped. Ah, pega essa modernidade dessa menina Sabrina. E daí ela é curtinha aqui na barriga e tem esse... Sei, tipo, não é uma renda, né? Mas tem esses... Frescurinha aqui. E daí ela, esse negocinho meio que esconde a barriguinha. Não é assim tão amostrado. E daí aqui na parte de trás ela é mais compridinha. Então eu acho que eu vou usar, não sei se dá pra ver... Acho que eu vou usar bastante com as minhas saias, assim, pra ficar um look mais moderninho. E daí falando em saia, eu comprei também essa saia aqui, que é um modelo que eu uso bastante. Um modelo meio rodadinho, assim. Eu tenho bastante saias, assim, que eu acho que dá uma disfarçadinha no quadril largo. E eu gostei também desse tom de azul, assim, bem vivo, né? E ela tem, tipo, um trabalho de relevo, uma textura, assim, na saia. Eu gostei bastante dela. E daí eu tenho também aqui um vestido. Que é um vestido mais comportadinho. Ele não é decotado, não é curtinho. E também é o tipo de modelo de vestido que eu uso bastante. Esses mais rodadinhos na parte de baixo. E daí ele tem aqui atrás um, tipo, um recorte nas costas, né? Eu acho que eu vou usar bastante esse vestido aqui, que ele é bem... É... não mostra demais a pele, né? Dá pra usar em tudo quanto é lugar, não é muito curto. E essa cor é bonita, né? Eu gosto de roxo. Não tem quem diga, né? De coração aqui é tudo com roxo. E daí eu comprei também algumas bijus. Essa que eu tô usando, o brinquinho. Mas eu vou te mostrar de perto, vou aproximar a câmera pra te mostrar melhor. Como eu tenho um monte de maxi colar, eu tava sentindo falta de ter uns colares mais discretinhos, assim. Então eu comprei esse aqui de gravetinho. Eu vou aproximar a câmera pra te mostrar ele de perto. Ó o gravetinho. É diferentão, né? Meio inusitado. Mas eu achei bacana. E também nos discretinhos, eu comprei duas cartelinhas de brincos, desses pequenininhos. Aqui vem seis pares. E aqui vem cinco pares também. Um deles eu tô usando aqui, por isso que não aparece. E também, como eu gosto bastante dos colares aparecidos, eu comprei esses brincos pequenininhos pra eles não ficarem brigando muito com os meus colares grandes demais. Então eu também tava sentindo falta desses mais discretinhos, assim. Então eu comprei todos esses. Gostou das minhas comprinhas? Será que vale a pena fazer mais vídeo mostrando as comprinhas? Talvez as compras de cosméticos, maquiagem, ou mais roupas, coisas de decoração. Me diz o que você acha, hein? Tô esperando a sua opinião. Semana que vem eu volto. Beijo! Até mais! Tchau, tchau!